Welcome to my English Drops of Today. Hoje eu tenho para vocês false friends, os falsos amigos, perigosos. Palavras que parecem ser uma coisa, mas são uma coisa totalmente diferente. Hoje vamos trabalhar o verbo to support. Vocês imaginam que to support seja o que? Suportar? Aguentar? Hum, não. Ele significa apoiar. Suportar, aguentar em inglês é to bear or to stand. Eu poderia apresentar dois exemplos para vocês como to bear, stand ou support. Vamos lá. Veja. I support this program to help poor children. Eu apoio este programa para ajudar crianças pobres. Veja. Ou, I can't stand you anymore. Eu não aguento você mais. Feio, não é? Did you like it? See you tomorrow with more English Drops. Não esqueça de deixar o seu like antes de ir embora. Goodbye. Eu sou o Márcio Seretti. Este é o English Drops. A sua dica diária de inglês. Eu sou o Márcio Seretti. Bonaunaусов Pérgola. O Márcio Seretti. Legenda Adriana Zanotto